Música 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 O piloto Irineu Soligo, ele chega na parabólica, chega na parabólica ali com o Irineu Soligo, vai subir a ladeira e vai tentar... ...de Aralmoreira, ele vem fazendo as ultrapassagens ali, ele vem para receber, vamos ver, a placa de duas, nossa, isso aqui é pouquinho para ele, ele veio ali, ele já recebeu a placa de duas, olha, é o futuro que está ali, é o futuro, é da cidade de Aralmoreira, olha o Irineu lá, já fez a ultrapassagem em cima do segundo colocado, que é o numeral 50, numeral 50, passa por ali, passa o Isaac, numeral 49 também, é o primeiro da categoria Super Mini. A bandeira quadriculada, ela vai dar a bandeirada para o Irineu, Adriana, ela vai lá, ela vai para dar a bandeirada para o Irineu, recebe a bandeira quadriculada.